Comer mais frutas, mais vegetais, mais alimentos integrais, entre outras coisas. Não é apenas pensando na energia, nas calorias. Ou no colesterol. Exatamente, exatamente. É pensar na qualidade da nossa alimentação. O Edil e a Kult, na qualhada das avós, modulavam a flora intestinal. Esse conceito de flora intestinal era muito frequente desde a nossa infância, na década de 70, 80, 90. Nos últimos 10 anos, o conceito de microbiota, de bactérias e bacteriores que habitam 6 metros de intestino fino, na minha opinião, modularão o diagnóstico, a cura, o tratamento de obesidade, diabetes, colitis, câncer, nas décadas, nos anos que virão. A personalização da alimentação seria um sonho.